Música Se não tem noção da saga O voo das nove já mudou de portão quatro vezes E agora está atrasado Não é possível São cinco e meia da manhã Aqui Estou morta Estou indo para Rodoviária Pegar um ônibus para ir para Porto Meu Deus Bom dia, finalmente Vocês não tem noção da saga Que foi chegar aqui em Porto Olha, vou te contar Quem está lá no meu Instagram Se você quiser acompanhar mais ao vivo Essa saga toda aqui da Eurotrip 3 Eu aconselho você a me seguir nas redes sociais Porque lá as coisas vão mais em tempo real Mas uma viagem que era para durar nove horas Durou trinta e duas Deu tudo errado no aeroporto Houve vários voos cancelados Eu fiquei Precisa dormir no aeroporto Então foi um caos Um caos Um caos Um caos Um caos Vamos começar Essa viagem Olha, a gente veio almoçar aqui nesse Tokyo Sushi Fica nesse endereço aí que está na tela E aqui é um buffet livre Você paga na hora do almoço 7,70 euros E no jantar 9,50 Achei que vale a pena demais Ainda tem sorvete E montas E montas E montas opções Olha ali Uma parte de chinês toda E lá o sorvete Mais português do que isso? A gente não acha Todas as vezes que eu vejo esse azulejo azulzinho assim Eu falo Eu estou em Portugal Bom dia Bom dia Quebrei minha unha Ontem a gente não fez nada de mais Ontem a gente só Foi No shopping Olhamos algumas lojas Mas eu não sei porque Eu não tive sentimento pela Primark daqui Que era na de Lisboa ainda E Estamos numa programação mais leve ainda Até porque a gente está com família e tudo mais É isso Hoje já é o Outro Outro Quarto dia Olha a gente vai conhecer aqui Um lugar chamado Celinas Que ele é tudo junto Ele é hostel Ele é restaurante Ele é enfim Um monte de coisa junta Loja e tudo mais Aqui são as instalações E aí tem várias atrações durante o dia Gente é um lugar muito legal Que vale a pena vocês conhecerem Ou ficarem aqui Eu soube que não é tão caro É um pouco mais caro Do que os hostels normais Mas também é uma estrutura do lugar Mas não é caro Com relação a uma hospedagem Entendeu? E aí você pode ficar aqui Tem atração o dia todo Tem várias aulinhas de graça Tudo aqui é de graça Tchau 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 Tchau